Música Oi queridos, sejam bem vindos ao penúltimo vídeo do Eu Leio LGBT do mês de maio E hoje nós vamos manter o tema de família, mulheres Hoje eu vou falar sobre o livro americano Sim, vai ser mais um americano, mas é porque eu amei esse livro Chamado Becoming Nicole, sim, que é da Amy Alice Nutt Que já ganhou o Pulitzer Prize com o outro livro dela Bom, esse livro que é Se Tornando Nicole Conta principalmente a história desses dois irmãos Que são o Jonas e a Nicole E também da sua família Que são os pais deles, desses gêmeos iguais Que são a Kelly e o Wayne Bom, a Kelly e o Wayne combinam com uma prima da Kelly A Kelly não pode ter filhos Ela tem um problema no corpo dela que ela não pode engravidar E ela combina com essa prima que já não queria ter esses filhos De que depois que ela engravidasse A Kelly e o Wayne poderiam ficar com a criança Com o bebê que nascesse Nascem gêmeos E são dois gêmeos, dois meninos Que se tornam o Jonas e o Wiat A história é que o Wiat Desde muito pequenininho Leia-se, três anos Já demonstrava que não se via como um menino Já demonstrava como Que é muito interessante lendo Ele perguntava pro pai Pai, quando que meu pênis vai cair? Mãe, quando que eu vou virar menina? Ai, pai, eu odeio meu pênis Ele falava isso com três, quatro anos A Kelly, pra sorte Do Wiat E do Wiat Na época Começa a ver esses sinais Que o filho tava demonstrando E começa a querer saber O que que pode ser isso E o Wayne Que é o pai Pelo contrário Teve um sonho De ter dois filhos homens Realizado Então ele queria caçar Jogar bola O livro começa com ele assim Wiat, meu filho Faz muque pro papai Faz muque E o Wiat ficava olhando lá pro espelho E aí faz um muque Meio sem vontade E a mãe começa a ficar atenta Percebe que o filho não gosta De usar roupas Que são ditas masculinas E começa a Eu não vou dizer Dar corda Porque é o que o pai pensava Você tá dando corda pra isso E ela fala Mas o nosso filho gosta De se vestir assim Então vamos tentar Ajudar ele A entender o que é A mãe passa por uma busca Começa a pesquisar A questão da transexualidade É muito legal ver O quanto ela vai abrindo espaço Pro filho dela, né Que na verdade Se torna a Nicole Né Com o passar dos anos Com 12 anos 10 anos 12 Ela A Kelly leva O Wiat no médico O Wiat Quando tem essa coisa Na casa De que Ok, estamos lidando Com uma filha transexual Então acho que ela merece também Ter um nome de menina E é maravilhoso Porque ela fala Eu quero ser a Raven E Raven E Raven é uma drag Do RuPaul's Drag Race E a mãe fala Não, meu filho Não, filha Né Esse é o nome de um personagem Fictício Você precisa ter um nome De um nome De uma pessoa E aí Ela mesma escolhe Nicole Ou Nick Como apelido E aí Ela se torna Nicole A história É uma história verídica Muito legal Eu Como vocês podem ver Eu marco uns Eu vou colocando Umas coisinhas Pra tipo Anotar coisas Que são legais E tal Ah, que legal Esse foi o livro Que eu anotei Tipo assim Que eu fui marcando Sem parar E eu vou tentar Mostrar pra vocês Aqui, ó É o Wiat Pequenininho Novo Aqui Já um pouquinho Mais velha Já como Nicole Totalmente Mas assim Oito, nove anos Ela já como pai Mais velha Depois que elas conseguem Vencer um processo Contra uma escola Que a Nicole Tinha estudado E tem toda uma Batalha judicial Porque a Nicole É proibida De usar O banheiro feminino Lá na escola dela Então a família Pede ajuda Vai lá Na escola E a escola Chega no consenso Pra ela Usar um banheiro De funcionários E a família Fica revoltada Com isso Depois que ela sai Do colégio Eles entram Com uma ação E depois de muito tempo Eles ganham essa ação O que é uma coisa Muito importante Porque abre um precedente Lá nas escolas Dos Estados Unidos E a questão do banheiro E da aceitação De que a criança Pode usar o banheiro De acordo com a identidade De gênero dela Então se ela se identifica Com uma menina Ela pode usar O banheiro de menina E assim por diante Olha, o primeiro trecho É o Wayne Que é o pai Falando Que não aprovava O Iatze Viste com roupas femininas E aí Só que ele também Não ia parar A Kelly E aí O Wayne fala Por que você tem Que incentivar O nosso filho? O Wayne perguntou Ele está tentando Dizer alguma coisa Pra gente Kelly falou Ele está mostrando Pra gente Quem ele é E a gente Tem que ajudá-lo A descobrir Quem ele é O Iatze Não tinha um nome Pra isso Pra esse sentimento Então Quando perguntavam Quem é você? A resposta que ele dava Era simples Um garoto Que quer ser Uma garota Ou Eu sou uma garota Num corpo de garoto Ou Mais simples Eu sou um garoto Garota Uma coisa que acontecia Muito Era que Tinha épocas Que o Iatze Batia muito No irmão No Jonas E aí Perguntaram pra ele Uma vez Quando o Iatze Foi perguntado Novamente Sobre por que Ele batia No irmão dele Ele finalmente Deu uma resposta Porque ele pode ser Quem ele é E eu não Eu lembrei também Que tem um documentário Se vocês quiserem ver Chamado Growing Up Coy Que é Crescendo como Coy 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 é Uma menina Transexual Americana Também Que na verdade A briga Que os pais Delas Dela Conseguiram Nos Estados Unidos Também tem a ver Com o uso Do banheiro Que também Proibiram O Coy De usar O banheiro Eu não lembro agora Se o Coy Muda o nome Como é que muda Pra que que não Mas é uma menininha Linda Loirinha E é um documentário Que tá no Netflix E é maravilhoso É muito emocionante Que é de novo Uma outra família Também tentando lidar Com a filha transexual Bom Esse livro também Que é uma coisa Que me chamou Muito a atenção Que foram algumas Histórias trágicas Sobre pessoas Que tinham problemas Com a identidade De gênero Ou melhor Pessoas Que tinham Pessoas que tinham Problemas com a identidade De gênero delas Por exemplo Teve um Teve um jornalista Americano De esporte Chamado Mike Panner Ele tinha 50 anos E com 50 anos Ele fez Ele publicou Uma coluna No jornal Falando que Era no Los Angeles Times Ele publicou Uma coluna Falando que A partir Do dia seguinte Aquela coluna Não seria mais Assinada por Mike Panner E sim por Christine Que era Quem Ele realmente era Ele começou A transição Pra ser a Christine O Mike Era casado Com uma mulher A mulher se separou Aos poucos Ele foi Perdendo emprego Ele foi Perdendo amigos Ele foi Entrando em depressão No processo De transição Como Christine Já Então a Christine Sozinha E mal Começa a fazer O processo De transição Para voltar A ter um corpo Masculino E aí Ela vai fazendo Isso Vai fazendo isso Até que Quando ela volta A ser O Mike Panner Ela não aguenta E Ela se suicida Ou seja Essa história É muito triste E aí tem uma outra história Também Que tem no livro Que aí Não é sobre Transexualidade É sobre Intersexo Que Sabe a siglazinha I Intersexo Popularmente falando Seriam as pessoas Hermafroditas Ou seja As pessoas que nascem Com os dois sexos Elas nascem Com o micropênis Eu acho Que eu não sei muito Sobre isso Inclusive eu conheci A primeira pessoa Intersexo Ontem Num evento E ele foi me explicando Exatamente Isso que eu li O que acontece Muito com as pessoas Intersexos É que Assim que eles nascem Eles nascem Tanto com O órgão genital Feminino Conta o masculino Só que o masculino No caso Dessa história também Que foi esse menino Que era Bruce Né O Bruce Ele nasceu Com esses dois órgãos O médico Tirou o pênis E falou pra família Tratar ele Como menina Porque ele tinha Vagina E tinha os órgãos Internos de menina Então ele era uma menina E a Brenda cresceu E a Brenda cresceu Sempre se achando Um homem E a Brenda Soube que tinham feito Essa cirurgia Que os médicos Tinham tirado O pênis dela A Brenda Começa então A tomar hormônios Pra ser Um menino E a Brenda Entra em depressão E a Brenda Se suicida Isso é uma coisa Também muito nova Pra mim Porque Como eu disse Ontem eu tive a primeira conversa Sobre Pessoas intersexos Também Que é exatamente Essa é uma luta Que eles estão Começando A Ou pelo menos Que eu estou Começando a saber Que existe Que é uma luta Pra que quando as crianças Nasçam Com as duas genitárias Um médico Não intervenha cirurgicamente E que essa criança Cresça A ponto dela Entender Qual que é a identidade Dela E como ela vai lidar Com isso E ela poder Optar pelo caminho Que ela quiser Quando a pessoa Já nasce com isso E tem essa cirurgia De correção Na verdade É uma cirurgia Que pode ser Muito agressiva E pode prejudicar Muito Essa pessoa Posteriormente Bom Essas duas histórias Me chocaram muito Do Mike E do Bruce Que na verdade Era a Brenda Não Da Brenda Que na verdade Era o Bruce É um livro Muito legal Um livro Muito bonito É muito interessante Ver famílias Pessoas que Entram em contato Com a transexualidade E a partir do afeto E da busca Por informação Lutam por igualdade Também Esse livro Infelizmente Só está em inglês Infelizmente mesmo Porque ele é Muito, muito bom Ele com certeza Está na Amazon .com.br Eu vou botar o link Aqui embaixo também E eu acho Muito fofo A gente fechar O vídeo de hoje Com a dica Com o nosso quadro Dicas Com o Joey E a sua mãe Vera O Joey Ele participou Aqui do canal No vídeo Infância Trans Que você pode ver No link também Que eu vou botar Que foi lá No primeiro mês Do canal Já tem uns dois meses Atrás E é muito legal Porque na dica Você vai ver Vocês vão ver Que o livro Que ele e a mãe dele Leram É um livro Que fez a mãe dele Também entender mais O filho que ela tinha Bom Eu não vou falar mais Porque o vídeo É fofo Por si só Então Vejam o vídeo Becoming Nicole É maravilhoso E a gente se vê Por aqui Tá bom Agora vamos Para a dica Beijo Olá Eu sou o Joey E estou aqui Com a minha mãe Vera Oi A gente está aqui Hoje para falar Um pouco Desse livro Aqui Que é Viagem Solitária Do João Nery O primeiro homem trans Do Brasil Conhecido na mídia Então ele é Uma grande referência E a história dele Foi muito importante Para mim Por eu ter me identificado Com algumas coisas O título Já diz muito Viagem Solitária É bastante forte No meu caso Eu tenho a minha mãe Tive a minha mãe Tenho a minha mãe Tenho a minha avó Tenho toda uma família Que Minha avó aqui Gente Oi Que são as minhas duas mães Né E elas Fomos uma influência Na minha vida Então no caso Minha gás Não foi tão solitária Assim E esse livro Ele é muito importante Porque ele não é Só para as pessoas trans Tá bom Ele também é Para as pessoas cis E é por isso Que minha mãe está aqui Para falar um pouquinho Sobre isso O que você achou mãe? Então Eu baixei Que é um livro Que me ajudou A desenvolver Conhecimento melhor Entendeu? E eu Percebi Que realmente Meu filho estava passando E percebi Como que eu poderia fazer Para apoiar ele Entender o que estava acontecendo Que ele não era A única pessoa Que passava por isso Né Porque eu achava Que seria A única O que estava acontecendo E ao ler o livro Eu comecei a entender Que existem outras pessoas Que também estão Na mesma situação Então eu indico Para as mães Que elas leiam Que elas entendam Seus filhos Para que elas não venham É Como eu vou dizer assim Que elas não venham Recriminar seus filhos Não entender O que está acontecendo Então Antes de julgar Os seus filhos Leiam Para poder entender Procurem ver melhor Do que está O que está acontecendo Para que vocês possam apoiar O que é o mais importante Em tudo isso É que vocês tenham amor Que é o que vocês têm que ter Amor pelo filho de vocês E é justamente aqui O que o João Nery Está tentando Explicar Passar para vocês Toda a vida dele Toda a trajetória Tudo o que foi bom E ruim Para ele Então o que foi ruim Para ele Que não venha a ser ruim Na vida de uns Que agora No momento estão passando Por isso Que nem sabem O que estão passando Nem sabem O que está acontecendo Com eles E muito menos As mães entendem Então eu digo Para vocês Que vocês Primeiramente Amem seus filhos E segundo Leiam Entendam Procurem Antes de julgar É só isso Que eu tenho Para dizer para vocês Bom Obrigado E é isso Gente O amor é acima de tudo Exato O amor é acima de tudo